O líder da banda de metal britânica Motorhead, Ian Lamy, Kielmester morreu de câncer aos 70 anos de idade. O grupo fez o anúncio nesta terça-feira. Uma nota publicada no Facebook da banda informou que a perda veio após uma curta batalha contra um câncer muito agressivo. O músico foi diagnosticado com a doença no último sábado. Kielmester era um dos grandes roqueiros ainda vivos, apesar do estilo de vida intenso. Ainda de acordo com o anúncio, o músico morreu em casa, ao lado da família. A morte de Lamy acontece cerca de um mês depois do falecimento do ex-baterista do grupo Phil Taylor aos 61 anos.